Olá pessoal, olá a todos que assistem o canal, controle de volume ocultado, desculpe dos incomodos aí no início do vídeo. Bom, estou sem floração, tenho alguma floração, mas é o mínimo que vai ser o tema do próximo vídeo, que é o tour do mês, todo final do mês eu faço para vocês. Agora eu vou fazer um vídeo rapidinho para vocês de algumas plantas que moram fora do orquidário, cultivadas a sal pleno. Tenho aqui algumas rosas do deserto, tenho uma aqui que está com flores já. Cadê? 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 Cadê as flores? Aqui. Ah, pronto, esse meu pai colocou isso para cima, viu? Por causa de criação, mas ela vai ficar no chão. Depois eu tenho que ajeitar o lugar certo para isso aí. Mas, agora vamos aqui procurar a rosa do deserto, que está com flor. flor. Quer ouvir ela aqui agora? Cadê? Ué, passei a mão na plantinha que agora aqui já perdi. Aqui. Já tem alguns dias já que está com flor aí. Deve ter semanas para 15 dias que está com flor. Né? Uma floração bem escura. Minha mãe falou para mim. Essa daqui é uma alba que eu tinha, né? coloração branca. Perdiu por causa de chuva. Eu peguei aqui o bulbo. O que sobrou aqui na brita. Agora eu preciso fazer uma planta correta nela aí. Mas tem que esperar passar esse período frio primeiro, começando a brotar. Mas vai vir frio aí com qualquer coisa essa planta vai perder esse broto novo. Então eu não quero mexer nela agora. Esperar o frio passar primeiro. E aqui tem uma outra aqui que ela já deu flor, mas olha o frio meio que queima. Aqui eu tenho uma outra aqui que também ela vive e mexe com os botãozinhos. Mas até hoje eu não sei que planta aqui é porque ela não... Cadê? Está mostrando até a planta errada lá. Olha aqui. Mas eu não consigo ver. Aqui agora eu acho que nem tem botão. Eu tenho um botãozinho aqui parece. Mas a floração não é que é bom nada. Aqui. Epidendro. Esses asos aqui. Esse aqui é simbio também que eu puxei ela para cima outra vez. Esse aqui é termoso. Isso aqui é planta também estava no chão. Olha. Aqui só estão os botãozinhos já de novo. Acho que é rosa se não me engano ali. Esse aqui tem um bom tempo que está com flor. Eu já mostrei essa planta com flor para vocês. Sempre tem uma florzinha aqui nessa haste. E acho que não é curta não. Acho bem longa. A planta bem esparramadona. E me parece que tinha uma outra haste aqui. Mas acho que ela queimou. Aqui queimou. Não deu mais. Já até secou. Aqui embaixo eu acho que ainda não. Só a pontinha mesmo ali. Mas então tem flor. Tem uma outra planta aqui. Ela deu flores. Já mostrei para vocês. Olha a haste. E aqui está com queque. Dois queque. Opa. Aqui está com dois queque. Vai ser três. Mas acho que um queimou também devido ao período frio. Né. Mas está aí. Vamos ver. E. Aqui eu tenho o citorpódio. Estou saindo a dor nessa. Que eu fiz replante recente. De um brote novo saindo. Aqui tem um outro aqui. Que também está com dois brotos. Mas nada de haste. Floral. Um sobrinho meu ali aqui. Nossa. Deus nos acorda. Um outro broto saindo aqui atrás. E haste floral mesmo. Nada. E. O replante foi feito só na pedra. Como eu não tenho pedra brita. Polida. Eu fui aqui. Eu moro na roça. Zona rural. Peguei essas pedras. Que a gente encontra aí na beira de estrada. Meio de lavoura de café. Então é ela que eu estou utilizando aqui. Nesse replante. Que eu utilizei nesse replante aqui. Aqui também. Usei também o mesmo esquema. Só que eu usei uma outra pedra diferente. Que tem restinho de brita. Né. E a planta. Ela floriu ano passado. E esse ano eu venho com broto floral aqui. É. Broto folhado aqui. E aqui embaixo aqui. Já deu para perceber que a arte floral. Ela vem subindo aí. Então só temos um broto por enquanto nessa planta. Né. E esse aí é o vegetal. É a planta que pega a dormência. Né. Que dorme. Fica só os. Os bobos. E. E as cultivadas são plenas. Estou precisando de regar. Nessa semana eu passo uma rega aqui nessas plantas aqui. E aqui. Eu tenho aqui. Um moscato. Leandrovo moscato. E aqui eu tenho uma vanda. Teres. Que também é cultivada ao sol pleno. O tamanzinho que está essa planta. Está maior do que eu. Maior do que eu já. Né. Vamos ver se a gente vê floração novamente. Esse ano aí. Essa planta. Ela floriu. Aqui. E. Foram duas artes. Agora outra. Ou foi uma. Instagram. Alberto Orquidias Colorida Handmade. Iniciou um vídeo. Prévia da câmera. Prévia da câmera traseira. Então. É isso que eu queria estar mostrando para vocês. Aqui embaixo que eu tenho uma. Uma renântara. Vou baixar no chão aqui para mostrar para vocês. Cadê? 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 É um vasinho de renântara que essa galinha não tirou daqui. É esse vasinho aqui mesmo. Vasinho de barro. Um pé da brita também. Tá aqui. Ela tá até com folha nova. E. Tava com uma raiz. Sujeira. Tá com uma raiz sujinha lá. Olá. Na porta de renântara. Prévia da câmera. Prévia da câmera traseira. Então. Aí tem alguns. Outros pontinhos para lá. Babosa. Então. Esse é o vídeo que ele tá mostrando para vocês. Ali as plantas saindo a dormir. Isso que tem florido ali. Né. É. Provavelmente essas plantas aqui não vai entrar no tour. Só mesmo falar para vocês que estão. É. Com flores aqui, né. Que são. Epidendro. E a rosa do deserto. E tem um cataceto que tá lá do outro lado do orquidário. Ok. Então. É. Aguardo vocês aí nos próximos vídeos. Uma boa companhia para nós aí. E desculpem por qualquer motivo e qualquer coisa devido a deficiência visual. Não deixe de se inscrever no canal. Tchau. Sininho ativado. E. Aquele like especial aí. E comentar e compartilhar também. Pra tá ajudando a fortalecer cada vez mais esse canal. Certo. Então. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Mãe minha. Mãe minha.